Muito boa tarde, excelente tarde para vocês meus amores, prazer hein, alegria sempre estar com você aqui a cada tarde, nesse começo de ano já ao vivo, saindo das férias, mas estávamos com vontade de voltar e ficar com você e que seja uma tarde linda para você e sua família, né amigos? Saindo das férias significa que as férias acabaram e começaram as minhas, graças a Deus. Aí é que a gente acaba se enganando em alguns pontos, né, pastor Leite, por quê? Aí as crianças voltam às aulas e aí a gente volta às tarefas da escola, voltam aos trabalhos, voltam àquelas coisas que a gente precisa ajudar também. E aí, em alguns momentos a gente já, eles sabem mais do que a gente em alguns pontos ali, né? Gente, sinceramente, se eu tivesse filhos agora em idade escolar e eles chegassem para mim com algumas das tarefas que eu vejo dos filhos das minhas amigas, eu diria menino, procura no Google, que eu não sei isso aí não, como é que ajuda? Deixa eu te dizer que tem uma amiga lá em casa chamada Alexa. Qualquer coisa eu grito para ela, viu? Mas é isso mesmo, Daly. Sabe por quê? O método de ensinar mudou, professor? Métodos diferentes. Graças a Deus, que fala de Manuel da Nobre. É, já foi, né? Fórmulas, até mesmo as matérias mudaram. Então, assim, requer dos pais uma atualização que nem sempre tem. É, porque enquanto ela estava pensando naquela tarefinha de geografia, eu estava preparando o meu roteiro para o meio de família. Exatamente. Eles não estavam pensando em você em casa também, né? Você estava pensando no seu trabalho e tal, e a criança chegou bombando, né? Pai, me ajuda com isso. Sim. Socorro. Por que a gente está falando isso? Porque nós temos filhos. Eu acho que é o tema de hoje. É o tema de hoje, minha gente. Tem essa dificuldade aí, você pai, mãe, ou tio, tia, vovó, que às vezes chega aí, né, o filho, o sobrinho, enfim, pedindo aquela ajuda naquela atividade da escola e você olha para aqueles números da matemática, olha para o português, algumas conjunções, enfim, já até esqueço o que é. Conjunções é lá do português, né? É isso, do português, é, do português, conjunções. Eu pensei que era da matemática. Mas você sabe o que acontece também? Eu já vi pais que eles sabem o conteúdo. Só que quando, por exemplo, eles explicam uma fórmula da forma como aprenderam, eles dizem assim, não é assim que a minha professora faz. Não, mamãe, está errado. E a criatura, né, fica sem saber o fazer. Não está certo. E aí você não pode desautorizar a professora e não pode passar vergonha na frente da criança. Sim, essa é a minha realidade. Muito bem. Mas para nos ajudar nesse tema de hoje, nós vamos conversar com quem entende do assunto, educação. Ela já está aqui com a gente no estúdio. É a professora Paula Escapeto. Bem-vinda e boa tarde, querida. Super jovem, mas já tem uma estrada que começou a vida na educação como professora bem cedo, né, professora? E ama muito essa área. E a gente vai sugar bastante de você aqui no programa de hoje. E temos mais o quê, meus amores? Temos o nosso hashtag de hoje. Vai em hashtag. Estão vendo alguma coisa diferente ali no nosso cantinho do hashtag hoje, ou não, da Leite? Pastor Aleite. Eu estou sentindo uma movimentação diferente. É, eu acho que quando a pessoa precisa de ajuda, ela é humilde para pedir, né? Aí o hashtag hoje é assim, eu acho que o bicho vai pegar, porque tem muita coisa. Para ele pedir ajuda. Estou sentindo um movimento diferente, tem mais gente. Lucas, o que está acontecendo por ali? O José Mara do seu lado, está tudo bem? O que está acontecendo? Muito boa tarde para vocês, meus amigos. Para você de cada, para você também, Júcia. Obrigada, boa tarde. Algo de errado não está certo. Não é verdade? Você está vendo uma movimentação diferente. Então, eu e a Júcia aqui, o que está acontecendo, pessoal? Lembra que ontem, durante o link, eu falei para vocês que teremos novidades no hashtag, a gente vai conversar durante a semana, passar a semana. Então, hoje eu vou contar uma coisa, mas daqui a pouquinho. É, só depois, né? Daqui a pouquinho, dá uma segurada. Tem que dar aquele suspense, né? Precisa. Até porque a gente vai falar também de duas notícias, de um vídeo que está viralizando nas redes sociais, que mostra a reação de um menininho de seis anos que descobre que é o doador compatível para salvar a irmãzinha. E também, a notícia de uma senhora que ela conseguiu concluir o mestrado. E sabe quantos anos ela tem? 70. Não, mas eu só conto depois, viu? No hashtag. Vocês pegaram, né? Tem que manter esse suspense. O que mais? É por aí? Por aí, viu? Mas tem muitas outras coisas também. Eu gosto muito do timbre de voz da Josemara. Já viu? Tem uma manteiga na voz dele. Tem um suave. Que vermelho, é legal. Nossa, gente. Me dá vontade de saber o que ela vai falar. Mais uma coisa é verdade. Que bonitinho. O Lucas pensou assim, ninguém vai me mandar embora sozinha. É verdade, é verdade. Lucas e Josemara voltando daqui a pouco, como nós também. Voltamos com você daqui a pouquinho, porque o seu programa da tarde está começando agora. Esse é o seu Entre Família. Até já. Estamos de volta. Olha quem apareceu. Olha eles ali de novo. Mas é daqui a pouquinho o hashtag. Mas é já, já. Antes, queremos lembrar para você a pergunta do dia. Quer dizer, queremos dizer a você qual é a pergunta do dia. E nós vamos esperar você responder, porque queremos ler aqui a sua interação. Como é que você lida com ajudar os seus filhos nas tarefas escolares em casa? Tem dado certo? Está chegando junto? Ou diz assim, filho, desculpa, mamãe. Qual é a pergunta de hoje, amigo? Pergunta de hoje. Vamos lá. Como você ajuda as crianças nas tarefas escolares? E já conta para a gente qual é a sua maior dificuldade também de ajudar as crianças nos temas escolares? Porque a gente até falou um pouquinho na abertura do programa sobre isso, né? Que às vezes são assuntos ali que passou há tanto tempo e você não lembra mais. Ou também, Dalede, uma realidade de muitos lares que os pais às vezes estudaram pouco, né? Tem pouca escolaridade e aí até uma determinada série, eles conseguem ajudar. Mas dali para frente já não conseguem mais. Depois do B com A, B a B, um B com... E alguns fizeram todo o processo. Sim. Mas fazem alguns semestres. Exato. Faz tempo. Tem coisas que a gente simplesmente não lembra mais. É aquilo que eu falei, muda a fórmula, o jeito de ensinar e a criança na sala de aula vai num direcionamento em casa do pai. Minha, já te falei, aprende essa tabuada, menino, mas não é mais a tabuada como era antigamente que a professora pede. Mas enfim, vamos que vamos. E agora? O que que tem que você fazer para a gente? Ah, o WhatsApp para a galera mandar mensagem para cá, mandar as interações, né? Manda aqui no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. 129-8315-0249. Manda para cá a sua interação aí. Ah, e a gente gosta de ver quem está do outro lado também. E se você, nessa tarde, está fazendo a tarefa de casa junto com os filhos, está ajudando enquanto acompanha o Entre Família, tira foto, manda para a gente aí também, né? Porque às vezes é um horário, o pessoal que estuda ali de manhã, né? Está fazendo tarefa enquanto está ali acompanhando Entre Família, né? Manda aí. Olha, olha, tem uma listinha aí, ó. Tem a senhorinha do mestrado, que vai envergonhar todo mundo que não está estudando. Verdade. Olha lá. Tem algumas notícias, tem uma razão desse dueto que está rolando aqui, né? E a gente quer ouvir mais a voz da Josemara, que você disse que é uma voz o quê? Tem um veludo, tem uma manteiga. Eu falei umas coisas assim. É demais. Então, antes deles falarem, que legal a gente ouvir a vinheta do hashtag. Cá estamos, exatamente. Muito bom escutar a vinheta, saber das notícias. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Mas, pessoal, vocês estão perguntando aí, por que será? Uns dois por aí, no hashtag, o que está acontecendo, hein? Essa é a questão, em plena terça-feira, já esse suspense, que é isso, né? Nossa vida, vamos até lá, né? Mas a gente compartilha. Ai, ai, ai. A gente compartilha, a gente gosta de te contar. Eu cheguei a comentar com vocês, até ontem um pouquinho, que teve algumas mudanças no hashtag, vindo coisas para cá. Mas é que tem muitas novidades rolando por aqui. Então, a partir de hoje, a gente vai estar num revezamento, né? Alguns dias eu vou estar por aqui, outros dias a Josi vai estar por aqui compartilhando notícias com você, tudo o que acontece, a gente traz e compartilha com você. Eu vou estar envolvido em outras produções também, aqui para o Entre Família, em especial, para o hashtag também, vendo algumas reportagens especiais, viajando um pouquinho, trazendo conteúdo ao redor aí do país para vocês. Como é que é, Lucas? Vai fazer o que, Lucas? Viajar, não sei o que. Exatamente. Trazendo conteúdo, né? Que me gostou, Matisse. Viajar, passear e recebendo para isso, né, Daria? Isso. A gente podia fazer um Entre Família forte também. Eu faço consultório aqui. Eu faço consultório de família na poltrona sentada. Eu faço Entre Família aqui nessa poltrona sentada. Cadê o Lucas? Está viajando. Aí também, quando eu resolvo viajar, explode uma guerra. Eu acho que eu vou ficar mesmo. Estava segurando ali, ó. Gostaria de dizer que se existe alguém aqui que não pode reclamar de falta de viagem... É melhor eu ficar mesmo. É, porque o pessoal da SpaceX ligou para cá aqui querendo testar você lá em Júpiter. Daria, você não viajando. O que é que tem mais, Josi? Mas a Josi vai estar aqui com a gente. Josi, o hashtag já é seu também. É tudo nosso aqui. A gente compartilha sempre. Você está com a gente aqui. Você conhece muito bem como é que funciona tudo isso. Então, só para vocês de casa entenderem. Às vezes o Lucas não está, a Josi não está. A gente está explicando, contando. A gente gosta de compartilhar, deixar o pessoal por dentro. Porque ele faz parte, realmente, da nossa família. A gente passa todos os dias juntos por aqui, né? E é maravilhoso. Imagina, você compartilhar o momento da sua vida com o pessoal aí de casa. Indo trazendo notícias legais, informando, né? E olha, Lucas, eu já estou na expectativa de ver as reportagens que esse menino vai fazer. Vai arrasar muito, viu? Quase nem gostou da ideia de viajar, gente. É isso. Dá para ver o sorriso no vosso menino. Ele gosta, né, Josimara? Mas, ó, Lucas. Lucas, eu sei que você já tem que ir, mas não sou eu quem vou pedir para você ir. Mas, ó, usa repelente, hein? Repelente para onde você viajar. Dengue está pegando e você já está se recuperando de uma, hein, amigo? Exato. Então, ó, repelente nessas viagens aí que a gente quer ter você aqui na telinha sempre com a gente. Exatamente. Vou garantir. Então, recuperando, voltando, passou esse susto por aí. Fica aí a dica, pessoal. Conversando um pouquinho com relação aos cuidados. Inclusive, no hashtag, a gente vai trazer também informações futuramente sobre o caso de dengue, tá bom? Mas é isso. Eu já vou saindo agora. Vou continuar ali trabalhando nas outras produções, mas a gente se vê muito em breve por aí. Amanhã eu vou estar de volta aqui para poder conversar com vocês. Josi, estamos juntos. Obrigadão por topar aí. Está junto com a gente. Feliz demais, viu? Obrigada. Estou contente. Estou animada, gente. Até mais, pessoal. Valeu, Luquias. Tchau, querido. É uma próxima por aqui mesmo. Até mais. Tchau. E agora, sim, gente, eu vou te contar aquilo que eu só falei, uma manchetezinha rapidinho, só que te causei curiosidade. Agora eu vou te dar a notícia completa. Antes de falar, então, a primeira notícia do nosso momento, o hashtag, gostaria de saber se vocês são o tipo de pessoas que curtem ver vídeos emocionantes nas redes sociais. Vocês são o tipo de pessoa, assim, que se emociona, compartilha, manda para os amigos, para a família. Corre para chamar a esposa para ver. Se emocionar junto, né? E sabe o que eu faço? Eu salvo tudo. Salvo. Salvo. Fica tudo salvo para chegar alguém, um amigo, ou minha filha, ou meu marido, na outra hora. Você, amor, vem ver. Aí eu ponho para você ver. Para salvar, vou enviando para minha esposa. Geralmente eu não envio, mas eu salvo para eu rever, rever, assim que eu faço. Aí é emocionante, é tão gostoso, né? Eu vejo, às vezes, vários vídeos. Como se fabrica um viral, assim, ó. É. Eu gosto de ver aqueles vídeos, principalmente de crianças, assim, né? Alguns daqueles que ouve pela primeira vez, né? Coloca, faz aquele... Sim. Coloca aparelhinho, ou enxerga também, né? Coloca aqueles óculos. Ai, gente, bom demais. E o que que vem mais aí, ô Juassi? É, eu confesso que simplesmente eu amo e me emociono muito. Às vezes o Sérgio, meu marido, ele não entende quando me vê chorando, com o celular na frente, ó, sofrendo ali. Mas aí eu faço questão de mostrar para o meu marido, para que ele entenda, se emociona junto. E, claro, compartilho aí com os meus amigos. Mas, então, vamos para a nossa primeira notícia, né? É, a respeito de um vídeo que viralizou nas redes sociais. É o de um menino que ele... Esse vídeo mostra a reação dele ao descobrir que ele é o doador compatível do seu irmãozinho. Então, mostra a alegria, a reação dele, feliz por descobrir que pode salvar a vida da irmãozinha. E, claro, gente, como eu faço nas minhas redes sociais, compartilho o vídeo, eu trouxe para vocês acompanharem também e se emocionarem junto comigo. Confere só. Vamos aí para dar a notícia. Olha a expectativa para saber quem é o doador compatível. Olha a felicidade. E é possível notar também que a menininha está totalmente perdida, né? O que é que está acontecendo? A irmãzinha está tentando entender o que está acontecendo e o irmãozinho já sabe que ele é compatível e que ele pode salvar a vida dela. E ela foi diagnosticada com leucemia. Então, desses 11 dias de vida dela, ela já foi diagnosticada e vem tratando. E o vídeo já tem um alcance de 300 e poucos mil visualizações. E a mãe segue nas redes sociais pedindo oração, porque tem todo um processo. Por mais que conseguiu o doador, é compatível, é o irmãozinho, mas tem todo um processo de cuidados. A frase dele, né? Ele vai poder salvar a irmã. É demais. Emocional. Emociona aí muito. Gente, mas seguindo aqui. Eu falei, perguntei para o Lucas se ele sabia a idade da senhorinha que conseguiu concluir o mestrado. E agora eu vou te falar a idade dela. Seguindo com uma notícia, quero aproveitar o tema de hoje para já fazer um gancho aqui. Dizer que nunca é tarde para você correr atrás de seus estudos, buscar conhecimento. Então, quando você se vê envolvido em ajudar seu filho ou neto com as atividades escolares, aproveita para expandir seus conhecimentos e investir em sua vida acadêmica. E foi exatamente isso que uma senhora de 90 anos fez, que é a Minnie. Ela concluiu seu mestrado e alcançou um marco histórico, tornando-se a pessoa mais velha a completar um curso na Universidade do Norte do Texas. Persistente e muito, viu? Seu foco principal é redação ao longo da sua carreira. Ela trabalhou também como freelancer e redatora para diversos veículos de comunicação. Mas olha, aqui tem algumas fotinhos. A Minnie, ela não quer parar por aí. Segundo ela, de uma forma ou de outra, pretende continuar aprendendo. E para receber o diploma, na foto seguinte, o neto resolveu acompanhar ela até o palco, de mãos dadas. Realmente, um lindo exemplo para todos nós, né? Um exemplo tanto para a gente, como também é para a família. Imagina que honra no neto poder acompanhar a avó de 90 anos que conseguiu concluir o mestrado. E não é uma graduação. Porque assim, uma coisa para você, eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer, que é básico fazer, que alguém está fazendo. Não, ela está especializando, né? Ela colocou ali uma especialização. É um desafio mais pessoal do que qualquer outra coisa, né? E é uma vida inteira, né? Como que é interessante. E a gente se desafiar sem se importar com essa questão de idade, né? A gente tem os nossos sonhos, as nossas conquistas. E independente da idade, a gente tem que sonhar, a gente tem que correr atrás e alcançar essas vitórias, né? Em tudo isso, a gente vê inspiração. Pensando em você aí de casa, que talvez não começou um curso esse ano, porque pensou, já estou velho, já estou velha para isso. Não tem tempo que possa impedir você quando você está em condições plenas para realizar. Vai lá e faz. E desde agora, parabéns para você também, que decidi por isso. Obrigada, viu, Jôce? Daqui a pouco você volta, né? Volto, volto com mais assuntos aí, viu? Tá bom, até já. Mas o meu desafio hoje não é a minha mãe nem a minha avó. São as minhas filhas que, neste momento, estão me esperando em casa lá ou estão lá envolvidas com algumas tarefinhas, né? E eu queria chamar a Elayna aqui, que vai nos ajudar. Paula, né? Paula, Paula Escarpito. Que vai aqui nos ajudar. Chega aqui, Paula, para responder as nossas perguntas. Há uns pais aqui, seja muito bem-vinda, viu? E, professora, não é verdade que tem muitos pais com dor de cabeças para acompanhar o... Dor de cabeças. Ouviram? Cabeças no plural. Das crianças e a nossa também, né? Começa a dar umas aulinhas aqui, mas tem dado uma dor de cabeça para alguns pais que não conseguem acompanhar o ritmo dos filhos nas atividades que chegam da escola. Sim, isso já vem de muito tempo, né? Mas principalmente nesses começos de ano que a gente tem troca de ciclos, onde geralmente isso acontece mais. Então, aí, quando pula do maternal e vai para o primeiro ano, do quinto ano para o sexto, do nono para o primeiro ano, que aí começa uma outra jornada, que é o ensino médio. E também temos a saída do ensino médio para ingressar na universidade. Então, essas trocas de ciclos geralmente dão um pouco de dor de cabeça para os pais. Tem alguma estratégia, um jeitinho de os pais se reorganizarem para isso? Como é que faz? Eu costumo dizer que cada família é única, né? Cada ciclo familiar é único e cada um acaba lidando de um jeito com isso. Mas a questão de conversa com os filhos, de deixar os filhos exporem aquilo que eles têm dificuldade e o pai tentar ajudá-los, auxiliá-los da melhor forma, isso com certeza faz muita diferença. Então, o passo número um com certeza é o diálogo. Porque tem essa dificuldade também, eu vejo que cada um tem uma forma de linguagem, de receber o filho, talvez, diferente da forma que o pai aprendeu, da forma que a mãe aprendeu. E, às vezes, o pai quer ensinar do jeito que ele aprendeu, do jeito que, de fato, né? Do jeito que ele sabe. Mas quais são as principais dificuldades que você vê, que os pais têm para poder ajudar os filhos? Olha, eu senti muito na época de alfabetização, porque a gente aprendeu de um jeito, a alfabetização as crianças aprendem de outro hoje em dia, né? Então, se a gente vai usar o B com A e fazer o B, o B com A e o B... Então, assim, o pai, ele acha que, às vezes, né? Porque ele aprendeu daquele jeito, a criança tem que ir para aquele jeito. Só que tudo atualiza. Então, a gente também, como professor, está em constante aprendizado para trazer novas técnicas, né? Até porque as crianças, hoje em dia, elas vivem um mundo revolucionário, que é o da tecnologia. Tudo é muito fácil de ter informação. Então, a gente tem o YouTube, a gente tem o Google, a gente tem a Alexa. Tem inteligência artificial também, que faz até trabalho. Exato, o chat EPT. Então, a gente tem várias outras ferramentas que, muitas vezes, os pais, ou até alguns outros educadores enxergam como algo negativo, mas que, se a gente utilizar da forma correta, pode ajudar muito nesse desenvolvimento escolar também. E uma coisa importante também é a gente definir qual é essa função desse pai, né? Porque o pai não é um substituto para o professor, ele não é um professor da tarde, né? A gente tem umas... A gente está falando de um pai, por exemplo, que pode ter aquele momento à tarde com o filho que estuda de manhã ou de manhã, mas a maioria não tem esse tempo. Tem que arrumar um tempo e, às vezes, o tempo não é o melhor momento, né? Então, é bom definir isso. O que você diria para o pai? Assim, olha, a sua função na hora da tarefa é essa, só para a gente sentir um pouco mais de paz. É, eu costumo dizer, é uma frase que eu gosto muito de um filósofo, que ele diz assim, né? Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Então, é um momento realmente de troca. Se você está ali com o seu filho e você também não entende, porque também a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição que eu possa auxiliar o meu filho? Então, aí a gente volta para essa questão de tecnologia ou leitura do livro, se não tem muito tempo, mas pelo menos se predispor a ajudá-lo e, enfim, a gente vê alguns casos de pais que perdem a paciência com os filhos, né? Então, assim, se você não está ali também para poder auxiliá-lo e ter um pouco de paciência, é melhor que você não faça parte dessa parte do ensino dele, porque senão pode gerar mais estresse para a criança. Eu morei numa casa onde, da minha casa, eu consegui ouvir a vizinha tentando ensinar para o filho e era cada grito, menina, mas você não sabe que tal, aquela coisa assim. Aí eu ficava pensando, mas como que essa criança vai aprender, meu pai? E a criança chorava e era aquela confusão toda. Então, você, pai e mãe que enfrenta algumas dificuldades, fica ligado com a gente hoje aqui, viu? A gente vai aprender algumas técnicas a mais aqui, não é mesmo, Jô? Isso mesmo, Abinal. Eu quero até contar aqui uma experiência, meu pai viveu comigo. Ele conta que, quando era pequenininha, ele estava me ensinando, mais dois, mais dois, três, mais três. E aí, ele tentava me ensinar, eu falava, não, pai, está errado, está errado. Ele, por que minha filha está errada? Porque a professora ensinou com maçã, que era duas maçãs, mais duas maçãs. E ele estava me ensinando com laranja, não estava dando certo. E o meu pai, com muita paciência, graças a Deus, conseguiu instruir bem a filha aí nesse caminho. Mas, justamente, em algum momento, eu citei isso aqui, né? A criança pequena, dependendo da idade, é muito do concreto, né, professora? Tem que, se são duas maçãs com duas maçãs, são quatro maçãs, não me traga laranja. Você estava certíssima, eu estou com você, Jô. É igual a matemática cheia de letras, né? Em vez de ser só número, né? Exatamente. Fruta, fruta, número, número, letra, letra. Tá certo, viu? Obrigada, Darlene. Eu fiquei feliz. Agora eu posso dizer para o meu pai que eu estava corretíssima. Mas, olha só, gente, eu resolvi desafiar alguns pais. Ver se realmente os pais estão preparados para buscar lá na memória o conhecimento que aprenderam do ensino básico. E conseguir ajudar os filhos. Então, a gente fez um desafio, mas para saber se realmente deu certo, você vai conferir depois o intervalo, viu? É rapidinho, a gente volta já, já. Meus amores, contem para a gente. Você que tem crianças em idade escolar, como é que tem feito aí em casa os acordos. Consegue ensinar, consegue trabalhar o conteúdo com as crianças ali que trazem da escola. Por isso que tem proposta de que as atividades se reservem à escola, né? Porque os pais não contam. Não, e lá em casa a gente já dividiu. Já chegou a um consenso, né? O que for de atividades manuais, para fazer maquete, isso, aquilo, é comigo. Que legal. Agora, a parte de ensinar, de chegar junto ali, é com a minha esposa, é com a Eliane. É com a Eliane. É tudo. Essa parte de ajudar nas tarefas é com ela. Eu, às vezes, né? Às vezes quebro um galho ali, mas é mais complicado para mim. Para ela já é melhor essa parte. Mas eu perco um pouco mais a paciência também. Você por quê? Não, não é... Eu sou calmo, mas é assim, eu tento aí... Pai, mas eu... O que eu faço? Na verdade, é uma humilhação. É o pai desse tamanho reconhecer para a criança e para o pai não sabe. Aí ele fica aí, assim, explode. Mas, meus amores, a pergunta do dia é, como é que você faz? Então, entre em contato com a gente e responde pelo nosso WhatsApp, que acho que aparece aí na sua tela. Sim, aparece aí na sua tela, que eu não decorei. E aí, queremos saber de você como é que funciona, não é? E eu quero saber dos pais que não sou eu. Eu quero me sentir melhor com a sua dificuldade. Eu quero saber... Jússi, você conversou, né? Chama para a gente aí, nos console o coração. Quase foi você nessa gravação, viu? Encontrei suas filhas lá. Eu sei, acho que eu vou gravar com elas para ver se realmente o pastor tem ensinado bem em casa. Mas, gente, eu aproveitei, fui hoje de manhã no colégio, na escola, para saber se realmente os pais dão conta e uma mãe e um pai aceitaram o desafio, viu? Vamos saber na prática se dão conta, olha só. Me conta, você lembra o que estudou do ensino básico? E quando você é pai, tem um filho, ou você é avô e tem um neto, que precisa de ajuda nas atividades escolares. Você dá conta? Gente, por isso que eu estou aqui com dois pais. Eu estou com a Erika, que é mãe da Catarina, e também com o Igor, que é pai do Igor Júnior. E eles aceitaram o desafio para provar. Sim, eles dão conta. Ou é mais na sorte? De A, de amor nas alternativas. B, de bondade. C, de Cristo. E D, de Deus. Gente, obrigada por aceitarem o desafio. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Como a Catarina e o Igor são alunos do sexto ano, as perguntas também são do sexto ano. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eles vão entregar o quadrinho. Aqui, pode entregar. Meus assistentes, gente. Olha só. Vocês vão colocar respostas no quadrinho. Então, eu faço a pergunta. Quanto até 10 ou 15 na misericórdia? Dependendo se vocês estão precisando. Eu acho que não precisa. Mas, por vida, as dúvidas, né? Até 15. E vocês escrevem respostas. Então, vamos lá. Gente, vou começar aqui. Primeira pergunta. Se um retângulo tem o comprimento de 8 metros e de largura 4 metros, qual é a sua área? Então, 8 metros de comprimento e de largura 4 metros. Pronto? Pode virar o quadrinho. Vamos ver. 32? 32. Arrasaram. Muito bem. Estou indo bem. Gostei. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, gente. A turma de Carlos possui 28 alunos, dos quais um quarto são meninas. Sabendo disso, qual é o número de meninos? Se tem 28 alunos e um quarto é menina, qual é o número dos meninos? Pode virar? Viram? Vamos lá. Se acertaram, pode virar. 21. Hum. Essa torcida de vocês, vocês estão em oração, né? Só pode, para eles estarem acertando desse jeito. Está orando, né, Catarina? Sim, com certeza. Sai, viu? Uma torcida dessa, impossível errar, né? Agora eu quero saber se números romanos... Ai, ai. Agora é de puxar lá na memória, gente. Me diz, qual é o número romano que representa 27? Pronto? Podem virar. Deixa eu ver. E não é que acertaram, gente? Que isso? Estão mais do que capacitados para ajudar os filhos em casa. É assim com a Catarina todos os dias? Sim. Às vezes a Catarina dá uma resposta, né? Já sabe. Às vezes ela me ajuda, mas às vezes eu consigo ajudar também. Maravilha. A gente terminou. Não erraram nenhum. Vocês viram aí, conferiram o que eles aceitaram. Com o sangue nos olhos, conseguiram responder. E você arrasou também, né? Seu filho estava ali na torcida, olhando, prestando atenção. Você estava fazendo tudo correto. Eu estou nele. Se ele ensinou direitinho. Com certeza. Bem isso, gente. Obrigada por terem aceitado participar desse desafio. Obrigada também pela torcida, meus queridos assistentes. Vocês estão agora com o selo de garantia de pais que conseguem ajudar os filhos em casa. Mas aí eu quero saber de você de casa. Você aceitou as questões que eu fiz aqui para eles? Ai, ai, ai. Eu não tenho. O desafio não é só para o pessoal de casa, viu? É para vocês também, gente. Eu achei que eu errei. Só no meio ali que eu errei. Ah, é só uma? Eu acho que eu desafio. Por exemplo, aquela da quantidade de meninos. A professora ensinou o método. E ela quer, obviamente, por técnica, que o método seja dominado. Porque se você dominar o método, você vai ficar desenvolvendo. Só que com o passar do tempo, a gente cria nossos mecanismos para chegar lá. Eu estou aqui 7, 7, 14, 14. Eu estou separando as laranjas, as maçãs aqui. É bem assim que eu faço também, às vezes, lá em casa. E aí, eu chego no resultado e aí, meu filho, não, pai. Mas, não, e agora? E a conta? Eu falei, não, fiz aqui na cabeça, né? Agora, não sei. A professora precisa dar conta aqui, pai. Eu falei, filho, e agora? Como é que a gente faz? Aí, para desenvolver, né? Mas há que se fazer. Mas há que se fazer uma defesa muito importante dos professores, né? Que a gente fica falando assim, parece que o professor largou a bomba na nossa mão. O professor não faz isso. Quando a tarefa chega em casa, geralmente, pelo menos na nossa experiência, o professor já diz o que ele quer que eu faça. Verdade. Ele falou, pai, se eu quero isso, 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 eu ajudo o seu filho a fazer isso. Então, ele não quer que eu seja o professor de, seja lá, eu não sou especialista em tudo. Mas ele já diz, né? E isso é muito importante. Agora, eu, devo dizer, sentir muita dó das professoras ou professores de história e das suas filhas. Porque essas crianças, no caso, as duas filhas dele, tem dois professores de história em casa. E a primeira graduação dele é em história. Então, imagina, a professora em sala de aula, dá um conteúdo de história, chega em casa, pai. Aí o pai concorda ou não concorda? A mãe diz sim ou não? Chega no outro dia na escola. Professora de história, ó. Deus te abençoe muitíssimo. O que foi resolvido? Porque a professora de história da minha filha é a minha esposa. Esse ano, a mãe é a professora delas. Jô, se parece que você já vai nos deixar por hoje. Já vou deixar, mas antes eu quero deixar uma perguntinha. Qual é a raiz quadrada de 324? Jô, você até amanhã, querida. Beijo. Raiz quadrada é gengibre. Eu comecei te elogiando. Josi, beijo. Eu vou deixar vocês aí, mas depois, ó, lá fora a gente coloca. Gostaria de dizer que raiz quadrada não existe. Se você pegar mandioca, pegar cenoura, gengibre, tudo redondo. É diferente, não é quadrado. Tem nada de quadrado, né? Nada, nada. Tá aí, Josi, respondido pra você. Josimara, até amanhã. Beijo. Beijo. Estão perdoados agora. Um abraço, um beijo, até quinta-feira. Paula, se sinta à vontade aí, viu? Boa sorte, né? Tchau. Vamos lá. Dicas para ajudar os filhos na escola, professor. Ajuda a gente por aqui, na prática. Vamos lá. O que nós temos? Quais são as dicas? Vem pra tela ou a gente só? Você não precisa saber tudo. Importante, né? A gente comentou um pouco sobre isso, que não é obrigação dos pais saberem tudo. Eu não concordo. Não precisa saber tudo. Não sabe mesmo. Sabe? É, e eu cresci num lar cheio de professores. Meus pais são professores, meus tios, meus avós são professores. E nem sempre meus pais tinham as respostas para tudo. E assim como eu sou professora, ainda não tenho filhos, mas quando meus primos vêm me questionar, até mesmo meus aluninhos vêm me questionar, sou mais na área de humanas, né? Às vezes, na área de exatas, a gente também dá uma engasgada e a gente também não tem resposta para tudo, né? Por isso que cada um é bom naquilo que se põe a fazer, né? Tem suas habilidades e a gente, em conjunto, consegue fazer um bom trabalho. Exatamente. Exatamente. Tem mais, meus amores? Um pensamento que vai sair da cabeça do Abinal ali. Queimando a cuca. Ensine o hábito de estudar um pouco por dia. É, eu gosto muito da matéria dada, matéria estudada. Então, criar uma rotina dentro de casa é muito importante. Então, que os afazeres vêm antes, né? Assim, os deveres vêm antes de qualquer outra coisa, né? De brincadeiras ou momentos de lazer. Então, chegar em casa, deixar sempre um horário reservado para a criança onde ela esteja disponível para a realização de tarefas e dar uma olhada no conteúdo que foi passado. Por quê? Porque você já li... Eu gosto muito do método de resumo ou de mapa mental, né? Então, você colocar o que você foi aprender durante o dia e faz uma pasta para você ir salvando. Até porque quando você for ter uma prova, você não precisa revisitar tudo. Você vai olhar seus resumos, você vai olhar seus mapas mentais e seu cérebro vai estar trabalhando todos os dias para aquilo. Então, se você também já gera alguma dúvida, né? Ou tem alguma dificuldade, você já consegue identificar isso anteriormente do que deixar passar muito tempo e lá na frente você não conseguir resolver isso. Então, o que você está sugerindo é que os pais criem o hábito de estudar um pouco a cada dia? Não entendi. Não, os filhos. Ah, para os filhos. Que os pais criem rotina. Que os pais orientem os filhos para criar rotina quanto a isso. Talvez um resuminho, né? Até para pedir menos aos pais ajuda, né? Mas eu creio também, Paula, que essa é a maior de todas as contribuições. É. E quando a gente fala de Brasil, qual a grande dificuldade do Brasil para desenvolver pesquisa? Nós não transportamos do ensino médio para o ensino superior pessoas que têm uma mente metódica. É muito difícil desenvolver uma mente metódica. E é impossível fazer ciência sem método. Ciência é método e método é rotina. Então, hoje é mais fácil você encontrar pessoas que têm um alto QI, um alto potencial, mas é difícil encontrar aquelas pessoas que têm agenda mental. Aquele ritmo de ensino. Então, ensinar a ler, ler um pouco por dia, fazer. Essa é a maior tarefa, né? Compromisso, né? A criança tem que ter esse compromisso também. É certo a gente dizer, por exemplo, filho ou filha, né? O pai tem o trabalho dele, a mãe tem o trabalho dela. O teu trabalho é estudar. É certo a gente falar isso para os filhos? O seu compromisso, o pai tem o compromisso com o trabalho, a mãe também, o seu compromisso é com a escola. É você mostrar para a criança e para o adolescente o quanto aquilo vai impactar na vida dele, né? Qual é a importância dele estudar. E o que aquilo vai fazer de diferença na vida dele, né? Então, assim, é o trabalho dele ali também estar focado no estudo e poder apresentar resultados ali, assim como você tem que apresentar no seu trabalho também. Sentar e fazer agenda com ele, né? Exato. Filho, essa é a sua agenda. Cria rotina. Aí, aquela questão do diálogo, né? Que a gente colocou. Então, se o filho sentir que ele tem alguma dificuldade, ele ter a liberdade de procurar o pai e dizer, olha, eu não estou conseguindo, o pai, se conseguir ou não ajudar, mas se não, às vezes, procurar terceiros para ajudar. Existem escolas de reforço, existe, às vezes, reforço dentro da própria escola, né? Às vezes, a escola tem essa capacidade também de ajuda. E sabe que a gente fala também, professora, de um lugar em que a gente considera que todos que nos estão assistindo, nos ouvindo e que têm essa demanda com filhos em casa foram bem escolarizados ou foram, de fato, alfabetizados. Mas há situações em que, o que vemos, são pais que não tiveram escolarização mínima para auxiliar os seus filhos, que hoje têm acesso à educação, seja ela melhor, de melhor qualidade ou não. Mas tem, e isso também é alguma coisa que a gente precisa considerar, até para que os pais saibam que é por isto que não alcança aqui, porque lhes faltou lá atrás. E quando você puxou ali a questão do diálogo, de até explicar para o filho, filho, é que assim, o pai e a mãe não conseguiu, mas a gente vai dar um jeito, aí dá o suporte de outra maneira. Mas é uma realidade que o Brasil conta com isto. Pais que não tiveram boa escolarização e hoje lidam com o desafio de ajudar os seus filhos em tarefas que eles não vão dar conta. E isso é o que a gente precisa entender. E o principal ponto é colocar isso para a criança, né? Os pais que não têm tanto conhecimento assim, é cobrar dos filhos para que eles criem esse hábito, né? Aprendeu lá na escola? Beleza, agora. Faz um resuminho, né? Não precisa ser aquele resumo, tipo, para a prova, não. Mas só para recapitular, o que você aprendeu hoje na escola? Conta para o pai, conta para a mãe, né? Para poder trazer para fora, incentivando. E assim, grava mais também, né? Quanto você ensina uma outra pessoa, você grava mais, né? Então também, às vezes, esse pai que não teve condição por A ou B de realizar o estudo, dizer para o filho, então tenta me explicar o que é que você está vendo, porque essa troca é muito positiva, tanto para a criança que faz com que ela guarde melhor este conteúdo, e para o pai que não sabia e pode aprender com o filho também. E eu falo isso também até por experiência, de que assim, eu lembro eu pequena, 6, 7 anos de idade, eu sendo alfabetizada ainda, e o meu pai, que não tem escolarização alguma, eu ensinava as letrinhas que eu aprendi, eu fui alfabetizada muito cedo, e eu ajudava meu pai a escrever o próprio nome, ele nunca frequentou uma escola. Então isso pode pensar, ah, é há muito tempo que isso aconteceu. Não, isso ainda acontece, pais que não têm formação escolar alguma, ou que tenha minimamente. Então até por lembrar algo meu, de que aconteceu assim, meu pai jamais teve condição de me ensinar qualquer coisa em termos de escola. Mostre o caminho e não a resposta, isso é importante mais, né? Isso porque eu não sei, né? A resposta. E quando sabe, não é bom, porque às vezes os pais ficam naquela para terminar logo, né? Ah, coloca ali, a resposta é tal, aquela daria não sei o que e tal. Às vezes para terminar logo, na pressa, podem acabar dando algumas respostas, e aí a criança não aprende com isso. É, mostrar o caminho é bom, porque a criança vai desenvolvendo seu senso crítico e analítico, né? Da situação, então, ok, eu olhei para essa questão, eu não entendi como é que eu chego na resposta. O pai pode dar os caminhos, então assim, olha, releia os textos que estão na pochila, procure em determinado livro ou vá procurar na internet, né? A gente tem esse recurso muito bom hoje em dia, que ele ensina, sim, se usado da melhor forma. E até mesmo quando a gente fala da inteligência artificial, né? E da Alexa, do Chatipete, você tem que saber como fazer a pergunta para eles, para que eles te deem uma resposta. Então, isso também trabalha o senso analítico e crítico da criança, do que ela precisa perguntar exatamente para que ela obtenha a resposta correta também. Eu fiz um método com os meus alunos e com as minhas filhas. Quando elas pedem a resposta, a minha resposta é mais longa que o texto. Ela fala, não quero não, é muito grande. Eu vou fazer a minha, aí ela vai. E é muito importante. Você mostra a resposta, você resolveu uma questão, mas não resolveu o aprendizado. Exato. Qual que é a próxima ali, que saiu da cabeça do Aminal Barbudinho? Se necessário, procure reforço. O que isso quer dizer? É que, às vezes, pode ser alguma questão cognitiva da criança mesmo. É uma dificuldade que vem de muito tempo e não foi percebida nem pela escola, nem pelos pais. Então, eu já peguei casos, principalmente voltado em reforço, de que a gente chega no ensino médio e os adolescentes, as crianças vão brigar comigo, os adolescentes têm problemas com matemática básica. Mas por quê? Porque isso não foi resolvido no começo. E a gente tem o que a gente chamou de alunos pandêmicos. E foram os alunos que passaram a parte na pandemia, onde o ensino foi muito deixado de lado. As escolas não estavam preparadas, os pais não estavam preparados para aquilo. Então, houve muitas deficiências ali de aprendizagem e que foram sendo aprovações meio que automáticas, né? E passando. E aí, quando chega em determinado momento que você tem que comprovar esse ensinamento, você não consegue. E aí, quando você vai puxar o histórico, você entende que é algo que vem de tempos. Então, o professor na sala de aula, ele não vai conseguir voltar nisso ali. Até porque ele tem um tempo de aula que ele precisa dar uma aula, a gente considera mediana, até porque ele não pode subir muito nível, porque não todos os alunos estão ali. Também não pode ser muito baixo, porque nem todos os alunos estão ali. Então, ele fica no meio. Então, a gente precisa utilizar outros recursos para fazer com que esse adolescente, essa criança, volte nesse ensinamento básico. Por isso, o reforço é muito importante. Mas aí, ela volta depois para ali e consegue seguir o ensino aí. É, minha gente, eu só sei que o embaraço no dia a dia é maior. Por quê? Chega uma mãe cansada, pai cansado, menino com tarefa. Aí, ela não vai dar a resposta pronta, tem que criar o caminho. Ela vai dizer, dois e dois são quatro, menina. Me deixa que eu ainda vou lavar a louça. Já tem a janta para fazer, sai de casa cinco da manhã. E o menino não está nem com vontade de fazer a tarefa, porque quer brincar, né? Não tem nem com vontade de fazer a tarefa, não é fácil não, professora. Você sabe que é difícil, você sabe, mãe e pai também, que é difícil demais ensinar o caminho ao filho andando junto com ele. Aí, nós preparamos esse material belíssimo, que é a nossa revista Esperança, que é justamente para ajudar a você, pai e mãe, nas dificuldades de relacionamento, de comportamento, de orientação para a vida. Tá, tudo bem, eu confesso, não incluí por aqui matemática, português, ciência, biologia, mas eu trouxe para esse conteúdo todo, chegar às tuas mãos, muito auxílio no que diz respeito à saúde emocional, o bem-estar, como é que lida com as birras, a história da obediência. Esse menino não me obedece, Darlene, se joga no chão. Passei vergonha no supermercado. Olha, pensa, eu sou uma péssima mãe, uma mãe horrorosa. Mas também, meu marido não me ajuda. Puxa, espera aí, vamos nos ajudar, né? Pensar como é que eu reoriento aqui a minha família. Agora, pede para a gente, a revista Esperança vai chegar para você, basta ligar. A nossa equipe está agora pronta, aliás, ela vai até às 11h30 da noite. Uma equipe inteira para receber a sua ligação. O número aparece no seu vídeo, mas eu reforço para você. 0 operadora 12-21-27-31-21, 12-21-27-31-21. Liga agora, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Confia em mim, escrevi com muito amor, sabendo que isso pode fazer a diferença na sua casa, como está fazendo na vida de muita gente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, até já. Estamos de volta e eu queria te lembrar que nós não esquecemos de ti. Eu não me esqueci de ti, então estou esperando a sua interação. Fala para mim aí, qual é a sua dificuldade? Ou como você resolveu ela, como está esse relacionamento aí? Às vezes você não é nem o pai, você é a avó, o vô, o tio, que está ali e está envolvido nesse processo todo. E aqui a gente está conversando e aprendemos uma porção de coisas aqui. E agora a minha amiga, Tarleide, vai fazer uma entrevista. Que tarefa que você vai me dar, professor? Por favor, traga luz para a gente. Nós vamos ouvir agora uma mãe que desenvolveu métodos de ajudar a sua filha, ou seus filhos, enfim, nós vamos saber mais, nas tarefas. E, aliás, ela escolheu ensinar muito em casa princípios, valores e também matemática, português, biologia, ciência. Vem para cá, joga na tela a minha convidada de hoje, simpaticíssima. Ah, nós vamos dividir telinha, é verdade. A diretora conta tudo para a gente, gente, o que vai acontecer, como vai ser, vai chamar, e a gente não presta atenção. Mas, enfim, continuamos por aqui. Tudo bem, Carna Sala e bem-vinda, querida. Tudo bem, Tarleide, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom, conta para a gente qual o método, meio que você encontrou para auxiliar os seus filhos na educação, no dia a dia. Olha, não tem segredo, viu, Tarleide? São cinco coisinhas simples que qualquer pai pode colocar em prática e que vai ajudar bastante as crianças nas tarefas escolares. A primeira, não é novidade para ninguém, que é essencial que qualquer estudante tenha uma rotina de estudos, né? Então, é importante que os pais, os avós, quem está com a criança em casa, tenha ali um horário estabelecido para fazer as tarefas. E que seja longe aí do horário que a criança já está cansada, né? De preferência que seja logo em seguida. Chegou da escola, está com fome, já come, faz ali alguma tarefa mecânica, né? Ajuda a limpar a cozinha e já vai, já parte ali para as tarefas escolares. E uma outra coisa muito importante que na minha experiência faz toda a diferença é um cantinho especial para esse estudo. Livre de distração, livre de gente passando e barulho, e barulho, porque criança é muito difusa, né? Então, se você tem muitas distrações, obviamente que ela não vai conseguir se concentrar nas tarefas, no estudo. Então, é bem importante isso. E se a gente vai ajudar a criança, se ela está precisando do nosso auxílio, é importante que a gente não traga essas distrações, né? A gente evite usar o celular ali, ou ver esses vídeos emocionantes que vocês compartilharam com a gente, não é o momento que a criança vai se distrair ali. Outra coisa também bem importante, que funciona muito aqui em casa, é a gente estabelecer incentivos para que essa tarefa seja concluída com sucesso. Então, olha, você tem aqui seu momento de estudo, mas você terminando com sucesso aqui nesse período X, a gente vai passear, ou você vai andar de bicicleta, ou vai fazer qualquer coisa que a criança queira. Então, você põe ali um incentivo para ela. Ela vai ficar assim animada, né? De ter aquele desafio de terminar logo e fazer bem seu peitinho. E olha... Karina, você é pedagoga, né? Você tem formação na área de educação, portanto, facilita para você aplicar técnicas, meios, pensar. É da sua área. Mas, ao mesmo tempo, o que você diz, serve para que todos ponham em prática, porque você também está falando de disciplina, de organização. Não é nenhuma técnica mirabolante. Começa por aí, né? De organizar a agenda da criança, por o tempo, a hora de estudo. Ter essa organização que é própria para uma família, né, Karina? É muito importante, porque sem organização, sem um cantinho especial, a criança não vai conseguir produzir nada, né? E vai ter aquela relação de irritação com os pais, né? Que é muito importante que os pais, os responsáveis que vão ajudar ali, mantenham a calma, especialmente com aquelas crianças mais agitadas, né? Que já chegam da escola querendo se livrar dos estudos e partem para a brincadeira. As suas crianças, elas são mais calminhas, mais solícitas a esses momentos de estudo. Como é a sua demanda com os seus? Eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, mas ela é super agitada, gosta mesmo de pôr a mão na massa, de brincar lá fora, pular. Eu já vou chamar umas fotos aqui, Karina. Já joga aí, produção, umas fotos para a gente ver. Ai, que bonitinha, gente! É, tem carinha de sapeca mesmo, feliz, saudável. É bem sapequinha. É bem sapequinha. Ela gosta bastante de estar na natureza, de correr, de pular. Mas na hora do estudo, é importante a criança entender que, apesar de não ser a coisa que ela mais gosta do mundo, né? A gente também pode tornar esse momento um momento especial, um momento lúdico, um momento com descontração. E eu acho que o que mais ajuda a criança a gostar desse momento do estudo é a gente mostrar para que serve aquilo que ela está aprendendo. Como que aquilo se encaixa na vida real, naquilo que ela vê no dia a dia ao redor dela. Então, por exemplo, se a criança está aprendendo fração, que é um horror, né? Para muitas crianças, o pai, não importa como que ele aprendeu, mas ele sabe na vida real como isso funciona. Então, leva para a cozinha, vai fazer uma receita com ela, começa a brincar, ó, enche meio copo, não, agora um terço, agora um quarto. Está aprendendo lá biologia, está difícil, planta lá alguma coisinha, vê crescendo. Então, tem inúmeras formas. E hoje, como vocês comentaram já no programa, tem tantas ferramentas aí na tecnologia que dá para a gente tirar algumas ideias. E quando a gente traz para a nossa vida real, as crianças ficam, elas conectam, né? Aquela questão teórica com o real e fica muito mais fácil para elas também. É verdade. Interessante isso que você traz, né? Você está fazendo muitas atividades com capacidade de ser instrumento de aprendizado naquela hora. Vai fazer uma comida com a criança, então pode medir o copo de arroz, tem um terço, tem metade, tem um quinto do copo. Exatamente. E eu percebi que você cria, assim, sua filha muito ligada à natureza, que é outro... É o galinho cantando. Eu acho que estou ouvindo até um galo aí cantando, se não me engano, por aqui. Não sei. Ele não obedeceu a ordem de caqueta agora. Eu já fiz vídeos assim, menina, eu tinha galo cantando, os pintinhos piando ali do lado. Mas não percebi... Essa interação da criança com o dia a dia é que faz muita diferença. Achei bem bonito isso aí que apareceu nas fotos. E parabéns pelo seu cuidado. Parabéns aí pela sua atenção ao programa de hoje também. Obrigada, Karina. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Obrigada. Mas dá vontade de ficar ouvindo mais, não é? Eu estava pensando aqui, o senhor não pode usar o galo para fazer frações, hein? Mas é bom, muito bom. Mas olha, que legal, né? Essa questão que ela colocou ali de realmente fazer o que está aprendendo, colocar, colocar ali para a criança, seja biologia, seja matemática, colocar na prática. Porque aprende tanto, né? Quando a gente vem para o palpável, né? Porque realmente eu estou usando aquele básico, né? As fatias de pizza, né? As frações e tal. É tão bom, né? Quando a gente usa na prática isso. Tem coisas que a gente não sabe para que a gente vai usar, né? E os professores, você deu uma olhada que ali é dupla de professores, né? Então, vamos lá. Agora vamos chegar. Não é? Mas assim, veja bem, a gente costuma colocar o aprendizado numa caixinha, aí tem a diversão noutra caixinha, aí tem as atividades de casa noutra caixinha. Seria ou é mais inteligente quando a gente consegue unir isso e fazer no dia a dia um movimento de aprendizado? É por aí? Não me olhe com essa cara, professor. Vai, professora. Eu já venho de uma visão da metodologia ativa, né? Onde a gente tem que pôr os alunos realmente na mão na massa. Porque é justamente isso. Quando você entende o porquê de fazer aquilo, vai ter algo que seja... Integrado. Integrado para ele, vai valer a pena, né? Então, aí ele entende que... O que eu fazia muito com os alunos no colégio, então se a gente tinha que aprender sobre matemática, adição e subtração, a gente colocava vários produtos para eles, dava uma quantidade de dinheiro, mas, por exemplo, colocava o leite condensado com um com o valor de 5 reais, outro com 3,50. E aí ela tinha que cumprir aquela lista ali, né? Para fazer o bolo, mas ela tinha que pensar quanto ela tinha e com o que ela podia gastar. Então, ela está entendendo o valor do dinheiro, ela está entendendo finanças, ela está vendo adição, subtração, fração quando vai executar ali a receita, né? E aí, no final, ela entende que a matemática, sim, é importante para o dia a dia dela. Aí a gente coloca a teoria com a prática. Mas, afinal, ela também fez o bolo? Ela fez o bolo? O dia tem, né? Ela fez. Porque aí entrou a cozinha, entrou o chefe, o masterchef, sei lá o quê. Meu filho já fez isso na escola, de até eles irem ao mercado para comprar, ver os produtos ali, os valores e tudo, e eles fazerem para ver o valor daquilo para poder vender também, com a margem em cima. Então, do começo ao fim, ensina... E que é interessante, né? É um ensino fantástico. Se você, por exemplo, tem uma atividade, sair da sua casa, ir com o seu filho no supermercado e voltar, e veja quantas áreas do saber que na escola estão separadas vão se juntar no processo. Você tem que fazer a conta. É matemática o tempo todo, né? Ao examinar o tomate e a laranja lá, tem muitas áreas do saber sendo aplicadas, né? O que está podre, o que não está, o que foi de manhã, o que foi à tarde, o exercício, entregar, pegar o troco, tudo, a educação física, tudo ali. Eu gosto de pensar que a escola é um arco, né? No primeiro ano, está tudo junto. Aí ela vai, conforme você vai se especializando e crescendo, se separa tudo, para depois juntar tudo de novo. Quando se fala assim, olha, um cientista disse isso. Ninguém pode ser considerado cientista neste mundo com uma área do saber. Ele juntou todas, ou muitas, né? Isso é muito interessante. Como é no dia a dia. O desafio do formal é uma coisa importante. É legal, é divertido, é junto, e ao mesmo tempo a gente ensina o que é o mundo do trabalho, o que é o mundo do formal, o que é o mundo sério, o que é o mundo da agenda. Mas ele não precisa ser chato, né, Déril? É muito legal. É isso. Temos interações de produção? Já para cá, Tatiana Lima. Oi, boa tarde. A dificuldade é ela querer fazer a tarefa. Sempre fica com preguiça. O que fazer para não perder a paciência? É, professora, uma criança com preguiça, novidade zero para fazer tarefa. E uma mãe perder a paciência, novidade zero ao quadrado. É, então, por isso que a gente fala da importância da rotina, né? Que seja colocado um hábito de que ela tem que fazer. É uma obrigação que ela tem do dia dela. A preguiça vai bater, a gente também sente preguiça muitas vezes. Então, igual ela falou assim, chega, vai almoçar, né, se a criança estuda de manhã, aí depois dá um tempinho para a criança, eu também não recomendo fazer muito logo em seguida, mas também não deixar um leque muito grande, porque aí o corpo esfria, né? E aí depois vai bater aquela preguicinha mesmo de fazer. Mas se a gente cria um hábito e uma rotina, a criança, ela vai se habituando a isso. É igual quando a gente fala, ah, eu vou acordar cedo e vou malhar às seis horas da manhã. É difícil querer levantar, principalmente quando faz frio, ou quando a gente está com aquele aconchego da cama. Mas se a gente colocar isso como uma rotina para a gente, depois de uma semana, isso já fica mais prático para a gente também. A Darlene diz que isso leva mais ou menos 60 anos. E ela está tentando desenvolver uma técnica para deitado mesmo, né? Então, fazer os exercícios ali e sair pronto para o dia. Será que eu quero facilidade? Mas tem algumas coisas que são interessantes, né? Do que você falou, né? Não deixar... E eu queria reforçar isso que a Darlene falou, que isso é muito importante como especialista. Por exemplo, você almoçou e já vai fazer a tarefa. Dá um espaço, né? Dá um espaço desse tempo. Ela passou na escola, por exemplo, das sete ao meio-dia. Você emendar uma... Não é biologicamente aceitável. Ao mesmo tempo, você não pode colocar uma tarefa ou uma atividade extremamente prazerosa para a criança para que ela seja interrompida para fazer uma tarefa formal. Isso vai aumentar muito a preguiça. Uma outra coisa muito importante é não colocar tarefas com alta carga de dopamina. Por exemplo, ela vai ficar na frente de um celular. É dopamina na hora. Você interrompeu uma carga de dopamina, e a gente está falando por dopamina, um hormônio do prazer imediato. E aí, aquela outra atividade, ela é antinatural. Isso gera quase dor. É como você interromper uma coisa ali que o cérebro está intoxicado. É como você tomar a sobremesa e depois a salada. Não quero salada. Eu quero mais sorvete, por exemplo. Ou fazer a tarefa quando o cérebro está cansado já. Por exemplo, passou a tarde inteira fazendo mil coisas, agora às seis da tarde vai fazer a tarefa. Não vai render. Então fica aí a dica, viu? Fica a dica pra você, pai, mãe, se deixa brincar no celular ou videogame, que seja depois, viu? Um combinado pra depois, né? Aquele tempinho que você limitar depois da tarefa. Nunca antes, porque... Videogame antes da tarefa é roubada. Gera esse problema todo. Vamos lá, mais participação. Quem chegou? Opa! Quem será? Quem é essa linda moça? Que já foi chamada de Alexa, mas o nome dela de verdade é Heliane. Heliane Lacerda, minha digníssima esposa. Socorro! Ela está dizendo. Esse assunto dá um calafrio na espinha. Tem que pedir muita paciência pra Deus na hora de ajudar o filho na tarefa de casa. Porque não é fácil. Recorro ao YouTube, verdade, quando não lembro bem do assunto, né? A parte boa é que a mente da gente continua trabalhando. Isso é uma coisa que ela faz bastante também, e eu, às vezes, faço também. A gente vai pro YouTube, né? Pra pegar algumas dicas, assistir aulas, né? E, inclusive, aprendi muita coisa no YouTube, viu? O pastor Aleixo dá algumas ideias boas aí. YouTube University. É, que, inclusive... Não, ele já aprendeu até engessar. Perna quebrada. É, e aí, várias coisas. Não façam isso em casa. Arruma a máquina de lavar e vai, né? Mas, assuntos que chegam na escola, a gente não lembra de mais nada. Vai no YouTube, tem várias aulas incríveis, aprendeu, passa pro filho, pra filha, pronto, né? Coloca o filho junto pra assistir. Tudo junto. E o filho vai junto, né? Lembrando, ah, verdade, foi isso mesmo que o professor ensinou. Sensacional. Agora, eu fico ouvindo vocês, assim, falando dessas questões e preciso aqui fazer um voto de gratidão, porque eu não passei por isso. Gente, agora que a ficha tá caindo, minha filha foi incrível. Nunca perdi a paciência com minha filha, nem lembro de ela. Mãe, é, não sei... Filha, te amo pra sempre. Obrigada. Aleixo, o que temos por aí? Não, eu queria aproveitar pra lembrar uma coisa muito importante, né? Uma das coisas que também é um desafio pra gente é a gente parar e criar essa rotina com a gente, porque, às vezes, a gente externa a nossa própria bagunça, né? A gente fala das crianças, é que elas têm pouca capacidade de esconder seus próprios problemas. A gente vai desenvolvendo aí uma certa capacidade de esconder o problema. Mas eu queria te chamar a atenção de um negócio muito sério, muito sério. O Darlene falou ali dos pais preparados. Se eu tenho dificuldade de ensinar matemática com o meu filho, tudo bem, isso é plenamente aceitável. Se você está desatualizado com as grandes questões de geografia, isso também está tudo bem aceitável. Mas se eu não tenho tempo para o meu filho, isso é outro problema muito mais sério. Então, o momento de parar e ficar junto com a criança é o momento de uma relação típica de pai e filho. Porque uma relação entre pai e filho é e sempre será de a gente chegar lá e ensinar. Nós ensinamos, eu queria dizer algumas coisas para você, pai. A primeira é que a sua autoridade sobre o seu filho, o seu papel de liderança, ele não dilui quando você não sabe uma coisa ou outra no mundo técnico. Mas quando você para e senta e ensina valores para ele, a sua autoridade se reforça, o seu papel de pai se reforça. Eu queria te chamar a atenção por uma coisa também, e eu vou dar uma dica pessoal. Não que eu seja o exemplo total para você, mas a gente separa um tempo lá em casa para que a gente estude a Bíblia, por exemplo. E nesse momento, é o momento de leitura, é o momento de ler em voz alta, é o momento de enfrentar um texto complexo, é o momento que ele faz perguntas e a gente busca respostas. E é o momento de transmitir valores. E muitos pais, eu já passei por isso, falaram, o que eu vou falar agora? Por exemplo, vou ler Juízes com meus filhos. Aí tem morte, tem estaca, tem umas coisas difíceis de explicar. A Revista Novo Tempo e Eu no Universo, ela apareceu agora, vai aparecer de novo. A Revista Esperança Novo Tempo e Eu no Universo. Ela é feita para esse público. É uma faixa etária específica, né? Que pega ali o jovem ou o adolescente e é um material tremendo para você parar e gastar um tempo para que você converse com ele. Tem uma linguagem para ele, a questão é dele, e nesse momento, você e ele se vinculam à Escola Bíblica da Novo Tempo. Às vezes você não fica aí pensando, de onde que eles tiram essas ideias quando a gente conversa aqui? Tem muita coisa, e a maior parte das coisas do mundo a gente não sabe. Mas como a gente avalia essas coisas e pensa sobre as coisas é a partir desses manuais de estudo. Então você fala assim, de onde a Darlede tirou essa ideia? Da Bíblia. E como é que ela mergulhou na Bíblia? Com guias e com processos. E a gente quer fazer com que você faça parte desse mundo grande, de pensar assim, faça parte da Novo Tempo, você também, do que funciona, como funciona a nossa mente. Eu no Universo, olha, isso aí chega até você conforme você pede. Você vai ligar pra cá no número que vai aparecer pra você agora, alguém da Escola Bíblica vai atender você com o maior carinho, vai pegar seus dados pra enviar a revista e nesse momento você faz parte da Escola Bíblica Novo Tempo. É uma revista que não tem custo pra quem pede, porque os Anjos da Esperança patrocinaram. Eu poderia até dizer que é de graça pra você, mas foi um custo de alguém que tá te presenteando com isso. Então não perca essa oportunidade. Faça essa tarefa com o seu filho que vai ser muito bom. Verdade. ó, já tô com uma dessa revista aqui incrível. Então faz o seguinte, aproveita agora, pega o telefone, deixa pra depois, não se esquece. 12, é zero, o código da operadora, 12, 21, 27, 31, 21, é isso? Zero operadora, 12, 21, 27, 31, 21, liga agora, conversa com a nossa equipe, o pessoal vai te atender maravilhosamente bem. Enquanto isso, até as 11h30 da noite, viu? Enquanto isso, a gente vai pro intervalo, é o tempo de você beber aquela aguinha, como sempre diz o pastor Robson Aleixo, pegar o telefone e ligar. Zero operadora, 12, 21, 27, 31, 21. De volta, de volta aqui no nosso Entre Família, falando sobre como ensinar os filhos, né? Sobre as... Ensinar não, ajudá-los, né? Porque ensinar, eles aprendem na escola, né? A questão da escolaridade, como ajudá-los nas tarefas da escola, ajudá-los em casa. A gente passou por vários pontos aqui, entendendo que a gente não precisa, nós como pais, não precisamos saber tudo dos conteúdos ali, mas sim, nós temos o nosso papel de ajudá-los, de guiá-los, né? Instruí-los ali, a questão dos horários, do tempo certinho, dividido. E quando a gente diz assim, não precisa saber de tudo, como brincamos lá atrás, a gente nem vai conseguir, esquece, né? Mas é no sentido de assim, não queira ser o sabichão, não queira negar, esconder pro seu filho que você não sabe. Você diz, filho, não sei, menino, vamos pro YouTube, ó, o moço lá da TV, no caso, o Abdoral. Ontem a gente devia ter brincado com ele, né? Em casa eu pensei, eu devia ter falado ontem que foi sobre educação física, então o abdominal, Abdominal, boa. São apelidos que ele tem. Porque eu não gosto de fazer, viu? E aí, não gosta, né? Abdomen, não. E aí, meus amores, só pra gente não ficar nessa coisa de sabichão, de saber tudo, então, vamos pesquisar, vamos estudar, isso serve até pra ambiência familiar, não é? professora, criar assunto, interação. Vou ter que ver também pra mostrar que o pai também é um ser humano e tem seus pontos fracos, né? Então, que não tem nada de errado em você não saber algo. Você pode recorrer às pessoas que você pode perguntar, que você pode ouvir outras pessoas, né? Então, isso também traz algo, percepção da criança de mundo muito importante, de que ela sempre, ela não é obrigada a saber tudo. Porque nem o pai dela sabe. É, você vai convencer seu filho que você é o pai dele? Não, está tudo isso pra pesquisar. O fato de pesquisar já, junto com os filhos ali, já é uma grande forma de aprender, né? Mas é importante... Eu também iria na escola e dizer, professor, pelo amor de Deus, amiga, não manda... Não manda tarefa de casa. Manda o link. Uma coisa que eu já pensei, né? Ajuda, né? Por que mandar tarefa de casa? Faz tudo aí. O pai sempre perguntou isso. Mas é uma coisa legal, a gente definir qual é o objetivo da tarefa de casa. Porque se a gente não souber, a gente se perde mesmo e fica desesperado, né? O objetivo da tarefa de casa. Lá na escola, vocês pensam nisso? Pra que essa tarefa? É, na verdade, eu cuido do reforço, né? Então, eu cuido quando o pai está com essa dificuldade em casa e aí leva pra gente. Muitos pais optam também, a gente tem um outro segmento lá que é o acompanhamento escolar. Então, quando a mãe fala, né, a respeito de ter um cantinho só pra criança, dela ter um espaço pra ela estudar, é o que muitas vezes os pais trazem pra gente. Porque aí tem pedagogos acompanhando o filho e ao mesmo tempo é um local que ele sabe que ele vai cumprir essas tarefas. A gente sabe qual o objetivo que a tarefa vai levar. Porque a tarefa em si, quando o professor passa, é pra justamente rever o conteúdo que foi dado naquele dia e pra que a criança ali, o adolescente, ele perceba se ele já tem alguma dificuldade ou não. Por isso que a gente fala que a aula dada, a aula estudada é algo muito bom pra criança. Tudo bem. Eu fazia as maquetes que pediam pra minha filha. Até hoje eu fico assim, pra que tanta maquete, gente? Ah, eu gosto. Mas é que aí vai trabalhar as questões manuais. É legal, eu tô só dizendo que era na minha vida. Maquete, filha, maquete. A minha mãe amava fazer comigo as maquetes. Tudo bem que ela é professora, né? Não dá esse desconto, mas ela... Mas é uma coisa interessante, importante que ela falou. Porque se a tarefa, ela tem a função de reforçar uma aula dada e você tá fazendo a tarefa com o seu filho e você vai ter que ensinar porque ele não sabe o processo, isso é um bom indicativo de você procurar a escola e perceber que aquele rendimento foi muito abaixo. porque a tarefa, ela tá reforçando, tá na memória do teu filho o que tinha que fazer. Se ele não sabe nada, é um indicativo pra você não ficar surpreendido no final do ano ou no final do bimestre. Exato. Ele viu aquilo naquele dia, né? Se ele tá totalmente dependente de você, da tarefa, é porque alguma coisa deu errado no processo de aprendizado. Agora, falando de um bom rendimento, de uma educação de qualidade, que eu sei que você, pai e mãe, preza essa educação de qualidade, esse ensino com base, a educação integral, que é o que a gente quer pros nossos filhos, né? Abrangendo todas as áreas. Então, deixa eu trazer uma dica pra você. Rede de Educação Adventista. Nós temos alguns internatos, inclusive, até vamos jogar na tela aí também, pra você já pegar o contato, pra você acessar educaçãoadventista.org.br. Mas tem os acentos ali, viu? Fica educacãoadventista.org.br. Você vai saber quais são os internatos da rede de educação adventista pra você levar o seu filho e até mesmo as escolas adventistas mais perto aí da sua casa. Aí, você pode estar perguntando, mas o que é um internato? Como assim? Quem manda os filhos pro internato é porque não deu conta em casa? Vou mandar pro internato porque em casa não tô dando conta. Às vezes, sim. Brincadeira. Pastor Aleixo, que já deu aula em internato. Como é que funciona, Pastor Aleixo? É legal. Eu queria dizer antes, assim, que você tem... A rede de educação adventista é muito grande, uma das maiores do planeta. E se você tá aqui, ó, na sua cidade, você quer saber qual é o colégio adventista, a escola adventista, a faculdade adventista mais perto de você, é aí, ó, educacaudventista.org.br. Você vai lá e já acha o próximo. Tem bastante mesmo. Mas falando de internato, é uma modalidade de ensino onde o aluno desenvolve as suas atividades morando no ambiente educacional. Não é um reformatório. Não. Mas ele tem uma vivência 24 horas ali. Então, a aplicação do ensino é muito grande. Eles moram no local de ensino, almoçam ali, alguns têm um tipo de atividade dentro dos limites da lei e do projeto de educação, de trabalho lá. A vivência é muito intensa, muitas conexões. Então, o internato é uma opção muito boa pra quem está pensando. desenvolve a educação de qualidade. Eu super recomendo, já que a minha filha fez ensino médio, fez formação e só tenho o que agradecer pela rede de educação adventista e o resultado na minha família foi simplesmente 10. Que é a sugestão pra você. Temos mais interações, né? Temos. Temos várias interações. O que vem pela frente? Olha, uma professora, outra professora chegando na área, gente. A tarefa de casa é fundamental pro aprendizado. O fardo dos pais é pesado, mas devemos sempre lembrar, lembrar que os alunos estão tendo contato com temas por vezes muito abstratos e precisam de auxílio. Verdade, Pro? Olha que professora linda. Queridíssima. Eu conheci essa foto. Quem será? Mais uma. E aí? Mojimirim, Rocio. Boa tarde. Meus filhos agora são adultos, mas quando eram crianças eu sempre os ajudava nas lições de casa. Uma vez eu ajudei meu filho a fazer uma redação. Eu dava as dicas e ele desenvolvia. Virou até livrinho. O cão e a bolinha inspirada em nosso cachorro. Olha só que legal. Como a minha filha era matemática e a leitura. ficava muito feliz em poder ajudá-los. Confesso que a matemática não era do meu tempo, mas eu conseguia ajudar da melhor forma possível. Acabava aprendendo com ela. A gente volta naquilo, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar. Essa troca é muito valiosa. Perfeito. Vamos lá. Última participação. Maurício Veiga. Ele disse o seguinte. Em nosso lar temos tarefas bem diferentes, ou melhor, bem definidas sobre as orientações de estudos desde o ensino infantil até hoje na Faculdade de Dois Filhos Direito e Engenharia Civil. Legal. Um abraço para você, Maurício, família toda aí também. Obrigado. Parabéns. Bom, e a nossa gratidão a você que participou, você que mandou aí a sua interação para a gente por aqui. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pastor Robson Aleixo, tem aquele momento onde a Bíblia traz esse ensino fantástico para a gente que não pode faltar. É a base de todo o nosso estudo, da nossa existência, na verdade, né, pastor Aleixo? É muito importante que a gente pense nisso. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe da Bíblia muito importante sobre herança. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis e se você acompanha aqui o Entre Família, você vai perceber que você vai ouvir muitas meditações com base no livro de Gênesis e eu vou de cara te dizer por quê. Porque quando a gente quer saber exatamente o que é imperfeito, você precisa ter uma boa noção do perfeito. e nós não temos. Ao seu redor, você não vai usar, não vai ver absolutamente nada perfeito. O que existe de perfeito e a definição do perfeito você só vai encontrar na Bíblia. Ela diz o que éramos, qual é o modelo de ser humano. Sabe aquela frase assim, errar é humano? Mas quando um homem foi criado, ele não errava. Errar é algo que passou a fazer parte do nosso cotidiano a partir do momento que o pecado entrou. Então, quando a gente olha para o livro de Gênesis, do mundo perfeito que Deus nos deu, nós compreendemos o que tem de errado conosco e buscamos uma salvação com uma expectativa que Deus nos dá. Mas coisas que Deus disse ali são princípios e são bases que a gente não pode abandonar. Preste atenção no começo do livro de Gênesis quando uma parte do livro fala dos descendentes de Caim. Olha só, no capítulo 4 do livro de Gênesis, logo depois do primeiro homicídio, Deus começa a dizer e a mostrar para Noé em alguns versículos o que foi acontecendo e diz assim, Caim teve relações com a sua mulher, capítulo 4, verso 17. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meljael, Meljael gerou Metuzael e Metuzael gerou Lameque. Preste atenção, não desiste, porque às vezes genealogia dá uma canseira, mas ele vai dizer algo muito importante. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam arpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. Uma pausa até aí. Há uma coisa estranha nesse texto, porque esse texto fala de genealogia, fala de como a geração foi se desenvolvendo e está faltando uma palavra numa genealogia. Eles não morrem, eles inventam. Inicialmente, eles inventam e edificam uma cidade, eles desenvolvem a pecuária, eles desenvolvem a siderurgia, eles desenvolvem instrumentos musicais e eles desenvolvem uma lógica que gera morte. Mas eles simplesmente não morrem. É óbvio que todos que morreram, envelheceram e morreram, mas não há uma menção de morte sobre eles. E quando a gente olha para isso, a impressão que dá é que todo o progresso da humanidade foi feito por esse tipo de pessoa, descendentes de Caim, gente má. Quando você vira a página e começa a falar dos descendentes de Sete, que eram um homem fiel a Deus, você vai ver basicamente essas informações. Por exemplo, Sete viveu 105 anos, gerou a Enos. Depois que ele gerou a Enos, ele viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E dali até o final do capítulo não tem nada diferente disso. Ele gerou, fala o nome do primogênito, quando ele tinha idade, viveu tantos anos e morreu. Os descendentes de Caim inventam, fazem, acontecem, desenvolvem, fazem tecnologia, fazem o mundo. E os descendentes de Sete, eles fazem filho. Só isso, só isso que diz que eles fazem filhos e morrem. Mas o que Deus está querendo dizer para a gente com isso? Um filho é uma semente. Um filho é a nossa continuidade. As coisas, a herança, o mundo, os valores, não continuam com coisas. O que continua é pessoas. O amor, a paz, a alegria. Cristo no coração, a graça, é transmitida para filhos. Não se transmite isso para o seu carro. Você ama o seu carro, você e seu carro desaparecerão. Você ama seus filhos e o amor que você teve para os seus filhos será encontrado daqui a algumas gerações. Porque esses valores continuam. Por que não foi a menção da morte dos descendentes de Caim? Porque eles morrem todos no mesmo dia, no dilúvio, e hoje, ninguém, ninguém fala do que eles fizeram, não há menção sobre eles e para sempre eles deixaram de existir. Mas é dos descendentes de sete que conhecemos Cristo. É dos descendentes de sete que veio Noé, Abraão e todos os homens da humanidade, pois isso é real. O que você transmite para os seus filhos? Mais do que edificar uma cidade é dizer por que se edifica uma cidade. Mais do que ensinar a dominar uma tecnologia é dizer o que fazemos com essa tecnologia. Você pode não ensinar para o seu filho todas as tecnologias que ele vai aprender na escola, mas com certeza é você que vai ensinar para o seu filho o que ele vai fazer com isso. Desenvolver uma tecnologia nuclear é muito importante. Mais importante ainda é dizer que não se deve fazer uma bomba com ela. Desenvolver uma lâmina é muito importante que pode cortar um alimento para alguém, mas ele tirar a vida de alguém é isso que você diz sobre o que fazer ou o que não fazer. Os valores são transmitidos por você e eles sim vão continuar. Pense nisso no seu coração e se reproduza na vida dos seus filhos. me chamou a atenção quando ele diz assim o amor que você hoje deposita em seus filhos entrega para os seus filhos será encontrado daqui algumas gerações. o amor que você tem pelo seu carro pelas suas coisas o que for não tem, né? Não resta porque não é perene. Obrigada, pastor. Querendo ouvir mais Aleixo você tem o fé para hoje aqui na sua novo tempo. Professora, obrigada, viu? Prazer sempre recebê-la aqui. Eu que agradeço sempre estar aqui com vocês ouvir essas belas palavras e se me permitem dizer isso para os pais, né? que o amor que você deixa para os seus filhos a sua presença vale mais do que qualquer presente que você possa deixar para ele. presente sempre na vida dos filhos. Obrigada. Porta muito. Até mais, meus amores. Até amanhã com seu Entre Família. Beijo. Tchau, tchau.